oi ae cargerinho chegou um motor aqui ó gostei lá de gravar hoje o motor não tá aqui ó tem uma capa tem uns bonetinhos brinde tá aqui o motorzão aqui o motor tem ideia 4 hp né se virar uma cidade jogadora para gravar o motor tá bonito bonito meu motor vem tudo certinho tudo tranquilo agradecer aí o carneirinho pela assistência é representante da Nauta Brasil representante Brasil ficou com com Deus da compra até agora na entrega acompanhando o transporte um agradeço o carneirinho eu não também o carneirinho agradeço também a Nauta Brasil né é uma empresa que tá no mercado há muito tempo né pode comprar tranquilo eu indico Nauta Brasil né fez a entrega tudo direitinho na época no caso certo eu indico a Nauta Brasil parabéns para Nauta Brasil parabéns para o carneirinho né mais uma vez eu agradeço pela assistência pelo acompanhamento obrigado nota mil para o carneirinho e nota mil para Nauta Brasil valeu até a próxima conta um dia